Oi gente, hoje trouxemos um vídeo de contorno, que é uma plástica sem entrar na faca. É aquela plástica que a gente ama, mas pra cada tipo de rosto é um contorno, então você vai ter que ver as partes que você quer iluminar e as que você quer disfarçar, depende do seu rosto, então você tem que adaptar. O meu contorno não é o mesmo que o dela, vocês vão ver ao longo do vídeo isso. Porque a gente vai estar adaptando pelo formato do rosto. O dela é mais oval, o meu é mais redondo, então isso muda muito, gente. E a nossa dica é, o iluminador, ele ressalta as partes que você quer mostrar para o mundo. E o mais escuro, ele vai disfarçar. O corretivo mais escuro, né, ele disfarça, ele reduz as suas bochechas, reduz as suas narizas, reduz tudo, entendeu? Então vamos lá fazer o nosso vídeo e espero que gostem pra não ficar muito debaixo. Então vamos lá! Então, gente, vamos começar com a base da Ruby Rose. E a minha é a L1. A minha é a L3, porque eu sou um pouco mais negona. Ó, super! E vamos passar a nossa base. Esse pincel aqui, ó. Esse meu pincel. O que eu gosto de fazer é desenhar a sobrancelha. Você vai passar na base. Pra não borrar a sua sobrancelha se ela já tiver feita. Reboco total. É. Por isso que, ó, o nosso nome veio daí, viu, gente? Luzas do reboco, porque, ó, os rebocos que a gente passa na cara pra ficar feliz. Então, gente, passa aqui também, ó, no pescoço. Pra não dar uma diferença, né? Parecendo um fantasma. E é assim que ficou, gente, ó. Nosso rosto. Estamos com cara de fantasma, mas isso vai mudar. Vai mudar! Agora, vamos começar com o corretivo escuro. A gente vai usar essa paletinha aqui, ó, da Jasmine, né? Que a gente comprou, mostrou no vídeo de comprinhas. E usaremos essa cor aqui. Eu uso esses dois pincéis aqui, né? E eu uso esses dois. Eu gosto de dar uma molhadinha nele pra fixar bastante o corretivo. Agora a gente faz aquela cara de... Eu sou um peixe. E passa bem aqui, ó. Debaixo do ossinho. É, o meu rosto, por exemplo, dá pra ver. O meu também, ó. É, então, dá pra ver. Você faz assim, ó, com a boca. Já aparece, entendeu? O pinhazinho aqui, ó, do ossinho. É, ó. E aí você vai passar de cima até embaixo. Descendo, ó. Porque aí não fica tanto produto aqui. E tenta deixar pelo menos dois dedos, ó, da sua boca. Pra não ficar aquela coisa engronada lá. Não pode fazer muito aqui, ó. É. Agora eu faço aqui, ó. Nessa parte aqui. Eu já não faço. Porque o meu rosto é ovado. Aqui eu não faço. Porque como essa parte não é tão longa, então eu não quero disfarçar, né? Eu quero ressaltar pra ficar um pouco mais comprida. Então vai até aqui, ó. Então, gente, aí a gente vai passar aqui em cima, tá? Vocês viram, ó, que também dá pra formar um três, ó. Desce aqui e aqui. Se você tiver dificuldade em achar os seus pontos, ó. Faça um trêsinho. Tá? Muito certo. E agora a gente vai passar no nariz. No nariz, fica um pouco mais semelhinho. Sempre pega a parte do pau do seu pincel. Se não pôr o pau vai ser o tacão. Aí a gente faz aqui, ó. Mede no começo da sua sobrancelha. E desce, ó. Fica retinho. Tá? Eu costumo passar aqui embaixo também, ó. Fecha essa partezinha aqui, ó. Do contorno. Agora a gente vai vir com o claro. Então, gente, com o claro a gente vai usar esse daqui, da Natura Aquarela. E vamos fazer um triângulo, ó. Esse daí é bem mais prático, mas você consegue fazer com o pincel também. Fazer com o pincel. Com a mesma paleta da Erasmina. Usei essa cor aqui, gente. Daí eu passo no meio do nariz. Ó, uma linha. Como estamos? Linha d'água. Posso também aqui, ó. Na vertical. De pezinho, assim, ó. E vai descer. E eu passo nessa parte aqui, ó. Pra ressaltar o meu queixo, que não é muito grande. E eu passo aqui. E aqui também, tá? Certo? Ó como estamos lindas. Lindas. Posso parecer um urso. E eu passo nessa parte também aqui, ó, gente. Embaixo. Embaixo do risquinho. E é assim que ficou, gente, ó. Tá parecendo um urso. Então, vamos começar a esfumar, gente. Ó, usaremos esse bronze café da Avon, né? Para começar a depositar e não sair o nosso marcadão, né? Porque não pode sair tudo o que a gente fez. Vou usar esse pincel aqui, que ele é 2 e 1. Eu adoro esse pincel 2 e 1. Muito prático. É da Dylos. Vou usar esse aqui. Já não. Ó. Faz aquela carinha de fecho. Esfumando com leveza no pincel, gente. Para... Saiu o produto. Ó. E vai subindo. Agora vamos com as outras partes. É o mesmo processo, viu, gente? Com a mão leve, sempre esfumando. Ó, tirando as patas aqui. Ó, gente. Continua com o mesmo pincel. E vamos lá em cima. E agora eu vou vir com esse pincel aqui. Desfumar mais pequenininho. E com o mesmo produto a gente vai esfumar o nariz agora. Dá aquela sobrada? Não, é esse aqui, tá? Então, gente. Agora a gente vai esfumar as partes iluminadas. É. Vou usar pincel. E eu vou usar essa esponjinha aqui, que muita gente conhece. Ó, gente. Batidinhas, viu? Nada de passar sem esfrega, ó. Senão sai todo o nosso produto. E o banquinho em momentos leves, muito simples. Bom, o pincel ele já não dá tanta precisão quanto a esponja. Ó, a esponja eu tô super rápida. Eu tô acabando. Assim, então você pode ir pegando mais produto. E tampando um pouco mais as olheiras. Não pareçam mais um gatinho, nem um ursinho. Eu tô mal gritando, tô mal ganhando. Mas pareço eu. Bom, gente. Agora a gente vai vir selando as partes iluminadas. Que nem a gente fez com o bronze, né? Eu usarei esse daqui, da Maybelline. A cor Beige Claro. E eu vou usar esse da Lotte. A cor A2. Ó, vou usar esse pincel aqui bem. E eu vou estirar aqui. Bem gordo. E sempre depositando, viu, gente? Depois eu venho, encosto um pouco ele. Dou uma assoprada. E passo em todo o rosto. Então, com movimentos bem leves. Para uniformizar tudo. Esse é um pincel muito bom pra fazer isso. Ele esfuma, sai, pra acabar com tudo. Então, gente. Agora a gente só vai dar os retoques finais. E vamos usar esse iluminador da MAC. Soft and Gentle. E eu venho com o dedo mesmo, viu, gente? Então, eu falei, para passar aqui, ó. Eu gosto de passar com o pincel, gente. Ela é mais simples, gente. Eu vou com os dedos. Passa aqui em cima. Passa aqui, ó. No retinho do nariz que a gente fez. E aí, com o dedo é melhor. E na pontinha aqui, ó. Vai dar uma arrebentada. E aqui a gente não tem. E nessa partezinha aqui, ó. Em cima da boca. Fica bem bonitinho. Pra dar uma iluminada. E agora, só finalizamos com um blushzinho, né? Pra dar aquela cor de saúde. E usaremos esse daqui da MAC também. Que é o Lovejoy. Ó. É bem bonitinho. Faz aquela cara de falsiane. Então, gente. É assim que ficou o nosso contorno. Ficou bem marcado. Nessa pessoa que aparece mais, né? No meu, com essa luz. Tá muito aparecendo. Eu não sei o que está acontecendo. É que o meu rosto está marcado em algumas partes, né? Ó. E aparece bastante, ó. Deu uma afinada. Boa. Tá, gente. Esse foi o nosso contorno. É. Espero que tenham gostado. E façam aí. Vê se dê certo. Gente, não economizem no produto. Porque a gente tem o medo de passar pra não ficar aquela coisa horrorosa. Mas é só esfumar que vai dar certo, gente. Se der errado, esfume. Vai dar certo. A gente tá usando coisas super baratas, então... É. Algumas são caras com MAC, mas tudo é substituível, gente. Não precisa ser igual. O iluminador, você pode substituir até por uma sombra brilhante. Sim. Um pigmento. Sim, com certeza. Tudo é substituído. Então, não se apeguem a esses produtos, não. A gente usa o que vocês tiverem aí em casa. Que nem a gente fez. Passa o dedo. Passa tudo o que tiver. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez também cada um. Porque é adaptável, não tem jeito. E a gente vai estar sempre fazendo isso. Espero que gostem. E deixem seu like. Comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida. Ou acharem alguma coisa. A gente vai saber de algum produto. É. A gente fala pra vocês. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.